Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Então, vou trazer mais um vídeo pra vocês. Agora a gente tá começando a carregar ali uns móveis. E vamos levar ele lá pra Curitiba. Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. Já deixa o seu like aí, se inscreve no canal e ativa todas as notificações pra não perder mais nenhum vídeo. Beleza? Muito obrigada pelos 445 inscritos. Valeu! Então, pessoal, olha aqui. Já está um pouco carregado aqui também. São todos móveis sob medida. Então, pessoal, já está tudo carregadinho aqui, tudo certinho. Agora a gente vai lá pra Curitiba e apareceu mais um serviço aqui pra levar algumas portas pra aproveitar a viagem. Daí a gente vai levar também, vamos carregar isso. Beleza? Então, pessoal, acabamos de chegar pra fazer a primeira entrega aqui. São 14 portas que a gente vai descarregar e logo a gente já vai sair daqui pra ir levar os móveis lá pro centro de Curitiba numa clínica, beleza? Vou mostrar ali um pouquinho pra vocês. Então, pessoal, olha só. Aqui, essa aqui é a maior. Essa aqui é uma média. E aqui são 14. Essas aqui que a gente vai descarregar. Daí aqui são todos os móveis, né? A gente vai levar numa clínica ali no centro. Então, pessoal, acabamos de sair ali, terminar de descarregar as portas. Agora a gente tá indo pro centro, lá numa clínica, descarregar os móveis. Eu vou mostrando ainda até o recorrer do vídeo pra vocês. Então, pessoal, acabamos de chegar na segunda entrega aqui. Vamos terminar de descarregar todos os móveis. Vou mostrar ali pra vocês. Então, pessoal, olha só aqui. Já foram descarregados alguns móveis aqui. Agora falta pouco aqui. Então, pessoal, esse aqui é o lugar que a gente está descarregando, né? Vou mostrar ali a clínica pra vocês. Olha só, pessoal. Olha só, pessoal, aqui é o lugar que a gente está descarregando. Ali é a clínica que a gente está descarregando. Então, aqui é a clínica. Então, pessoal, terminou mais um serviço, graças a Deus. Estamos indo embora agora, hein? Tomar aquela gelada, uma água, né? Lógico. E eu vou mostrar pra vocês aí que quem não mora aqui em Curitiba, depois das 5 horas, sempre tem trânsito aqui em Curitiba. Pra você ter uma ideia, se você vai fazer 30 quilômetros, você demora, depende, duas horas. Pra quem não mora aqui, o trânsito é horrível. Vou virar a câmera aqui pra vocês verem, beleza? Então, pessoal, olha. Aqui, a gente está tudo parado aqui. A gente já começa a andar de volta e para. Complicado aqui, sempre tem trânsito. Depois das 5 horas é o horário de pico, né? Daí, complicado. Então, pessoal, olha como que está o trânsito. Já está parando tudo aqui. Complicado. Então, pessoal, já estamos chegando agora na querência, né? Espero que você tenha gostado do vídeo. E é muito importante você deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações pra não perder mais nenhum vídeo. E compartilhar com o seu amigo. Tchau, obrigado.